E aí galera beleza tô aqui com mais vídeo para o canal e hoje tá ensinando pessoal tutorial super foda para vocês pessoal de como tá baixando o jogo sexta-feira 13 pessoal o jogo T3 game pessoal T3 game pessoal traduzindo para português é o jogo é sexta-feira 13 pessoal saiu o jogo aí pessoal a versão 1.0 pessoal do jogo jogo tá completinho aí pessoal versão 1.0 vai vir mais o crack online pessoal o jogo vai tá funcionando online para vocês o jogo já vai vir craqueado pessoal o jogo tá leve pra vocês tá baixando o jogo tá pesando 3gb pra vocês tá baixando o jogo tá super foda e é isso pessoal antes de tudo pessoal de vocês tá baixando o jogo pessoal você vai precisar de 3 programinhas pessoal um programa que é necessário pessoal não é necessário não é obrigatório mesmo pessoal são os programas o i-ran e o torrent pessoal e o outro programinha steam pessoal se você não instala steam pessoal seu jogo não vai abrir pessoal não vai entrar é necessário pessoal é recomendar de ser testinho se não seu jogo novo vai abrir pessoal tem listinho vou deixar todos os links certinho na descrição do vídeo aí pessoal que você tá baixando tudo aí pessoal direitinho e é isso vamos lá para o tutorial primeira coisa fazer pessoal abrir a parte do jogo quando terminar de baixar pessoal aqui dentro pessoal vai ter todos esses arquivos esses arquivos pessoal que tá aqui com formato de internet que tá com esses nomes japoneses aqui vocês podem estar deletando ele pessoal porque eles não vão servir para nada pessoal só servir para nada o que importa pessoal é apenas esses quatro arquivos errar esses quatro arquivinhos aqui você vai precisar do programinha 1 para tá extraindo pessoal vocês vão marcar tudo dá um botão direito em cima dele pessoal extrair aqui aí quando vai começar a extrair pessoal aí quando extrair vai criar essa pastinha aqui para vocês vocês pessoal aqui a pastinha do jogo vocês vão recortar ela pessoal bota aqui recorte ela pessoal botou direito recortar aí você vai vir no meu computador no disco local C arquivos do programa x86 pessoal aqui dentro eu vou colar a pastinha do jogo continua aí pessoal vocês vão abrir a pastinha do jogo novamente aqui dentro pessoal vocês vão via este ícone aqui pessoal passou a área de trabalho pessoal botão direito e enviar para a área de trabalho esse é a celulose enviar ele para a área de trabalho pessoal aí depois você dá um botão direito propriedades pessoal cima dele aqui você copiar o nome do jogo vem geral e cola aí depois você vê compatibilidade pessoal marca essa caixinha para executar o programa sempre com o administrador aplica e dê ok agora é só abrir o seu Steam pessoal aqui pessoal já abri o Steam aqui pessoal a gente já tá aberta agora pessoal vocês deixa o Steam minimizada aqui pessoal deixa ela minimizada não feche senão seu jogo não vai abrir pessoal e agora é só vocês abrir seu jogo pessoal clicar duas vezes e abrir eu não vou conseguir abrir o jogo aqui pessoal porque o meu gravador não consegue gravar pessoal a tela aqui do jogo mas por certeza pessoal o seu aí vai estar funcionando perfeitamente o jogo vai vir online pessoal e o jogo já vem craqueado lembrando pessoal que o jogo já vai vir craqueado o craque já online aí pessoal só basta você abrir seu jogo agora pessoal eu não vou conseguir abrir aqui pessoal como eu já disse que o gravador não vai conseguir gravar né mas lembrando pessoal sempre quando você for abrir o seu jogo tem que deixar a Steam aberta sempre quando você for abrir o jogo deixa a Steam pessoal aberta e minimizada e aí vocês abrem o jogo pessoal pode ser o jogo que tá funcionando senão o jogo não funciona e é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo se você gostou deixe seu like se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos valeu e até a próxima fui tchau tchau pessoal